É a quarta saltadora, a gente segue acompanhando o salto em distância, agora vamos acompanhar a prova final dos 400 metros com barreira, a prova final feminina. Vamos apresentar a lista das atletas que estão nesta grande final, olha só, da raia 1 até a raia 8, Vanessa Zavolsky, Débora dos Santos, Elaine Paixão, Fernanda Tavares, Lucimar Teodoro, Jailma de Lima, Liliane Fernandes e a Luciana França. Vamos conhecendo as atletas, na raia número 1, Vanessa Zavolsky, marcou 59,18, sétimo tempo da semifinal. Na raia 2, a Débora dos Santos, de Rio Claro aqui de São Paulo, Elaine Paixão, larga na raia número 3, terceiro tempo da semifinal. Segunda do ranking brasileiro com 57,43. Fernanda Tavares vai largar na raia número 4, a segunda melhor na semifinal. Na raia 5, Lucimar Teodoro tem 56,62. Está em busca do índice olímpico, líder do ranking, a única que corre na casa dos 56. Aí saiu uma Sales de Lima, na raia número 7, temos a Liliane Fernandes e na raia 8, Luciana França. No mesmo formato dos 400 com barreira masculina, só que as barreiras um pouco mais baixas, a 76 centímetros, as 10 barreiras. O índice olímpico da Confederação Brasileira de Atletismo é de 55,46 segundos. E a Lucimar Teodoro fez 56,62, foi o melhor tempo na fase semifinal. Numa semifinal sem fazer muita força, existe uma possibilidade. Vamos acompanhar os 400 metros com barreira. Prova final feminina. Já tivemos a final masculina com a vitória do Mahal Sugmati, que ficou bem pertinho do índice olímpico. Você está ligado no troféu Brasil de Atletismo, direto do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Aí o começo da prova. É a final feminina dos 400 metros com barreira. De olho em Lucimar Teodoro, a favorita, que já está na frente, fazendo uma corrida solo em busca do índice. Ela contra o relógio. Na raia número 5, Lucimar Teodoro, atleta de Londrina, que vem em busca do índice olímpico. Boa passagem nos 200 metros, ela que tem a melhor marca pessoal, 55,84, em 2009. 55,46 é a marca olímpica. Aí vem Lucimar Teodoro, está completando a curva para apontar na reta. Vem para os 100 metros finais. Aí Lucimar Teodoro, 48 segundos. Cansou. Olha só. E vem bem ali do lado dela a Jailma de Lima. Com 56 e 17, Jailma de Lima no finalzinho. A Lucimar Teodoro perdeu o rendimento. Passou muito forte, ansiedade em busca do índice. Acabou fazendo 200 metros, fortíssimo a Lucimar, não teve perna no final. A Jailma vem e faz a melhor marca da sua carreira. Ela que tinha como melhor marca 57, na casa do 57, baixou para 56 e venceu. Aí a gente acompanha de novo a prova, olha, saindo ali a Lucimar Teodoro. Vinha soberana na prova. A partir daí, perto dos 300 metros, ela começou a sentir o cansaço, o erro da passagem dos 200 metros. A Jailma de Lima, a 483. Veja. A partir desse ponto, a Lucimar Teodoro foi perdendo o rendimento. Na última barreira, já não saltou bem. E praticamente andou da última barreira à linha de chegada, a Lucimar correu muito travada. A Jailma passou a última barreira quase 4, 5 metros atrás e mesmo assim acabou vencendo. Prova lindíssima da Jailma. E a gente acompanha na chegada da Fernanda Tavares também na terceira posição na raia número 3. Aliás, na raia número 4. A vitória foi da Jailma de Lima. Estava na raia 6 ao lado da Lucimar Teodoro, que ficou em segundo. E a Fernanda Tavares na terceira posição. Olha aí a vibração da Jailma de Lima. Uma recuperação no finalzinho da prova. Aí você confere as três primeiras colocadas. Jailma de Lima, 56 e 16. Lucimar Teodoro, 56 e 24. E a Fernanda Tavares com 57 e 19. Os tempos, as três primeiras colocadas, ouro, prata e bronze no troféu Brasil de atletismo. A ansiedade em busca do índice atrapalhou a Lucimar e a leveza de não se preocupar com o índice, mas de se preocupar apenas em fazer a sua prova, dosar bem a passagem dos 200 e talvez ganhar a prova, fez com que a Jailma corresse muito bem e vencesse a prova. E a gente segue acompanhando imagens também do salto em distância. A prova do salto em distância daqui a pouquinho. Vamos ter também a sequência aqui no Troféu Brasil. Nós vamos ter a final dos 200 metros rasos feminino. Temos ainda os 200 metros rasos masculino. Provas que tem os atletas brasileiros já classificados para os Jogos Olímpicos. Vamos lá com a Joana de Assis acompanhando a chegada da Jailma de Lima, vencedora dos 400 metros com barreiras. Joana. Exatamente, vencedora com o melhor tempo da carreira. Há tão pouco tempo da Olimpíada, esse título do Troféu Brasil, é certeza que todo o trabalho foi bem feito para chegar em Londres? Você que vai representar o Brasil no revezamento? Então, estou feliz pelo resultado. Apesar que eu sabia que a prova ia ser muito difícil. Não só como eu vinha de lesão, estava um pouco insegura na minha corrida. A Lúcia e a Matheodória estavam muito bem na prova. Mas assim, eu acho que todas estavam bem. Uma puxou a outra. E no finalzinho, graças a Deus, tive perna para passar no final. E eu estou feliz. Passar aqui para Andorra Domingos. Parabéns, Jailma. Mas confessa, vamos confessar aqui. Dava para ter puxado um pouquinho mais, né? Eu acho que até não sei. Eu estava vindo cansada. Acho que não só eu, como as demais. Desde quinta-feira eu estava fazendo tiro. Fiz o raso, fiz a barreira. Mas eu tenho 4x4. Foi minha melhor marca desse ano. Estava muito feliz. E agora esperar fazer um bom resultado no 4x4. Você acha que se você tivesse mais tempo para descansar, se recuperar a musculatura, o tempo seria melhor? Eu acho que sim. Até então eu entrei menos cobrança na barreira, porque depois de Bero, eu fiz pouco treino, porque estava com problema na canela. Mas isso aí não é desculpa para correr bem. Então, graças a Deus, eu me deu força. E isso foi com que eu venci. Mas na verdade, observando daqui, as primeiras passagens dos 200 metros, eu vi que você deu uma poupada. Você deu uma segurada. E você arriscou tudo no final? Foi isso mesmo? Porque geralmente, meu primeiro 200 é um pouco mais fraco. No final aqui, é a minha melhor chegada. Então, isso aí é uma estratégia minha. Ok, parabéns, viu? Linhares. Aí estão a Jailma de Lima, vencedora dos 400 metros com barreira. Medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo. Imagens do Estádio Ícaro de Castro Melo, nesta manhã paulista. Estamos acompanhando a 31ª edição do Troféu Brasil de Atletismo ao vivo para você aqui no Sport TV. Segue a prova do salto em distância. E a Eliane, na primeira tentativa, já faz 6,45, né? Se destacando de todas as outras atletas. E agora vai correr sozinha. Vai saltar sozinha. A tentativa na árdua, a tentativa em busca do índice do salto em distância. 6,45 ela tem. É a melhor marca da Eliane Martins. E a Vanessa Seles, que acabou... A Vanessa Seles, que fez o melhor tempo, ou a melhor marca, aliás, nas semifinais, está fora da prova. A Eliane Martins tem o melhor salto, 6,45. A Lucimara Silvestre atingiu 6,8 na primeira tentativa. Já estamos na segunda série de saltos. A Gisele de Oliveira se viu agora há pouco. Saltou 5,88. E aí nós temos a Aline de Oliveira. Vai para o segundo salto dela. Pouco abaixo dos 6 metros. Ela saltou 5,61 na primeira tentativa. Valeu o salto da Aline. Estamos na expectativa do resultado do salto da Alina Oliveira. 5,56 o salto da Aline. Agora a gente mostra para você, de novo, o salto da Eliane Martins. Atleta número 6,60 da Orkamp. Saltou 6,45. Aí a recuperação da imagem. Ela veio de olhos fechados, hein, Lauter? Que concentração, né? Bastante velocidade. Buscando a velocidade ideal. Ainda não está dentro da velocidade ideal. Encaixou pouco o pé na caixa de salto. Podia ter aproveitado um pouquinho mais. Ela é uma atleta com potencial de índice de 6,65. Não é à toa que há pouco tempo saltou 6,61. Por questões de detalhes, ela pode chegar ao índice aqui. Seguimos acompanhando o salto em distância feminino. A Laurice Félix foi para o segundo salto e queimou de novo, né? Já tinha queimado a primeira tentativa. Queima a segunda. Se queimar a terceira, ela vai passar em branco nessa final, né? Porque tem o salto de corte. As quatro últimas saem. Só as oito primeiras dão continuidade. Olha aí o momento em que ela pisou bonito na tábua ali, né? Marcando a queima do salto. Aí você está vendo a imagem da Lucimara Silvestre. Daqui a pouquinho a gente vai ter a premiação do Decátolo. E vamos ver o Luiz Alberto de Araújo no alto do pódio. O Luiz Alberto de Araújo que conquistou ontem o índice olímpico. Derrubando um recorde nacional e sul-americano. Que durava desde 1987. Vamos acompanhar o resultado final da prova do Decátolo. Resultado final da prova. Aí os atletas vêm se aproximando para o pódio. Premiação dos três primeiros colocados. O Decátolo dá uma prova exclusiva dos homens. Aí o resultado oficial do Decátolo. O Luiz Alberto de Araújo, 8.276 pontos. Anderson Venancio em segundo com 7.619. E o Ivan da Silva com 7.439. O índice olímpico era de 8.163 pontos. Foi superado pelo Luiz Alberto Cardoso de Araújo. Da equipe do São Caetano. Aí o começo da premiação. A gente já viu o Anderson Venancio ali. O segundo colocado recebendo a medalha. E aí o Luiz Alberto de Araújo. É uma medalha de ouro com valor excepcional. Vale o ouro para o troféu Brasil. E a vaga olímpica para Luiz Alberto de Araújo. E de bônus o recorde brasileiro e sul-americano. Que durava já bastante tempo. Desde 1987, né? Impressionante. Ele fez uma jornada lindíssima nesses dois dias. Veio acumulando pontos extras. Quer dizer, ele fazendo o melhor dele. O melhor dele em todas as etapas. E ele está em Londres. Passaporte carimbado garantido nos Jogos Olímpicos de Londres. O sorriso do Luiz Alberto de Araújo. É mais um brasileiro em Londres. Nos Jogos Olímpicos, Londres é mais Sport TV. Faltam 27 dias na contagem regressiva do canal campeão. Luiz Alberto de Araújo quebrando o recorde do Decátolo no Troféu Brasil de Atletismo. Batendo o recorde nacional que durava desde 1987. Ele não tinha nem nascido quando o recorde foi batido pela última vez. Era o segundo recorde mais antigo do atletismo nacional nas modalidades olímpicas. Você me perguntou se o mais antigo demora bastante. Porque na época que o Joaquim Cruz bateu em 1984, foi dias antes do Sebastián Cole bater o recorde. Ele ficou a dois centésimos do recorde do Sebastián Cole. E ainda é um tempo respeitadíssimo. Se ele fizesse hoje em dia, tivéssemos algum atleta que fizesse a mesma coisa que ele fez em 1984, teríamos com certeza um medalhista olímpico agora para 2012. O tempo de 1h41,77 do Joaquim Cruz, nos 800 metros, foi alcançado em Colônia, na Alemanha, no dia 26 de agosto de 1984. É o recorde agora, é o mais antigo ainda do atletismo nacional. E existe uma polêmica muito grande em relação à cronometragem, que houve um erro de cronometragem, eles arredondaram para mais. Que deveria ser 75, eles botaram 77. E com 75, que ele igualaria o recorde mundial que o Sebastián Cole tinha batido um ou dois dias antes. Temos imagens do estádio Ícaro de Castro Melo. Vários atletas acompanhando das arquibancadas as provas finais. Aí a gente já tem a marcação do dardo. A final do dardo masculino, que também já está acontecendo. São provas finais, o salto em distância está em andamento. Temos a premiação do arremesso de peso, né? No atletismo, no evento de atletismo, é exatamente assim. Para onde você olhar na pista, terá uma prova acontecendo. A gente vê o dardo, vê o preto pessoal se preparando para os 5 mil. Vê o masculino, a gente vê o salto em distância acontecendo. E premiação também. Aí a gente tem a prova do arremesso de peso. É a prova feminina do arremesso de peso. Prova em andamento e a prova final. Quem está liderando, por enquanto, é a Geisa Rafaela Arcanjo. Tem 18 metros e 8 na primeira tentativa. Está acompanhando essa prova. Tem 10 finalistas. Joana de Assis está lá por baixo na pista. No estádio Ícaro de Castro Melo. Exatamente. Estamos com o Luiz Alberto de Araújo. Mais um carimbado para Londres. Luiz, 10 provas. Não é para qualquer uma. O decátula é muito difícil. São dois dias intensos. Quando você foi para a prova dos 1.500 metros, que foi a última que determinou essa sua classificação, como é que foram aqueles instantes finais antes da prova e depois com a certeza de que você não só está em Londres, como quebrou um recorde sul-americano e quebrou uma escrita de 25 anos desse jejum, né? Hoje a gente tem um decatleta. É verdade. Tanto que tem a minha idade, o recorde. Antes de eu começar o 1.500, o treinador falou olha, você tem que correr 4.29 para bater o recorde e 4.45 para garantir o índice. E eu fiquei meio assim porque eu não tinha ainda 4.29 no 1.500, mas eu falei, tá bom, vou correr aí para o que eu conseguir fazer. E na última volta, faltando 300 metros para acabar, eu vi que eu ainda tinha a perna e ele falou você tem que passar o 1.200 para no máximo 3.40. E eu passei 3.35, então eu fui embora. Aí a hora que eu cheguei no último 100 metros, eu vi que eu comecei a olhar no placar, eu vi que ainda dava tempo e eu me esforcei até o limite para conseguir chegar. Então, né, não só nos 1.500, né? Na Vara também você fez a melhor marca da sua carreira para poder conquistar esse índice, para ajudar na pontuação. Isso, no salto com Vara eu sabia que cada centímetro que eu melhorasse ia me ajudar mais um pouco. Na última tentativa do 4.90, consegui passar, já fiquei muito feliz também, porque já é um... são 10 centímetros, são 30 pontos a mais, né? Eu vou passar aqui a prova para o André Domingos, que você está aí vivendo essa emoção de ir para a Olimpíada pela primeira vez. Ele pode dar umas dicas, né? Porque de Olimpíada ele entende, né? Não, acho que primeiramente, Joana, a gente tem que chamar o Luiz de um superman do atletismo. 10 provas, muito técnico. Cara, eu estou impressionado com o que você fez ontem, nesses dois dias. Qual vai ser a sua emoção de participar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos e procurando levar o Brasil nos lugares mais altos do pódio? Ah, muito feliz. Acho que é o sonho de todo mundo. Eu queria muito isso, tanto que a gente fez várias competições fora, não saía, não saía. E meu treinador falou, na hora certa vai sair. E saiu, tanto que de madrugada eu acordei muito feliz, porque eu fiz o índice, eu estou na Olimpíada. Então, nossa, estou muito feliz, muito feliz. Eu já fui a quatro Jogos Olímpicos, participei dos dois Jogos Olímpicos com medalhas. É muito bacana, acho que foi muito legal. Essa emoção toda se deve a quê? Se deve a minha esposa, que está sempre me ajudando em casa, ela sempre me dá um apoio. Mesmo nos dias que a gente acha que o treino não foi legal, ela não. Tem que trabalhar dessa forma, dessa maneira. Meu treinador, que me ajuda muito também, o nosso, o ucraniano que está ajudando a gente no treinamento, também me ajudou muito nas provas aí que eu tinha certa dificuldade. Uma equipe também que me ajudou nessas viagens lá fora, para eu poder competir, para estar aí em busca desse índice. São um conjunto de coisas que foram muito importantes. Eu sou evangélico, Deus também, sem dúvida foi o essencial de tudo isso. E é isso, o conjunto, a união. Parabéns. É isso aí, Linhares, o nosso superman. Linhares. Aí estão o Luiz Alberto de Araújo, passaporte carimbado. Esse vai para Londres. Vai representar o Brasil no decáculo. A gente estava acompanhando a prova do arremesso de peso. A Geisa Arcanjo já tem o índice olímpico. Ela tem 18,84. É atleta do Pinheiros. E está liderando, nesse momento, o arremesso de peso. Aí a gente tem imagens do arremesso de peso. E a preparação da atleta. E a Geisa lidera com folga. Logo no primeiro arremesso, foi para 18,8 metros. E está perto de 3 metros, quase 3 metros à frente da segunda colocada. Aí agora a gente tem mais um atleta para o arremesso. É a Andréia Brito. Arremessando ali perto dos 14 metros, né? A Andréia já arremessou 15,49 na segunda tentativa. E agora a gente vai acompanhar a Geisa Arcanjo. Aí a gente tem a imagem da Geisa Arcanjo. Que já está qualificada. Vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Vamos acompanhar o arremesso da Geisa. Não foi um bom arremesso. Inclusive, o ângulo de arremesso foi também muito agudo. Quase saindo fora da área de pouso. Aí a gente está acompanhando de novo. O momento em que ela arremessa o peso. 17,35 foi esse arremesso. Ela está liderando a competição com 18,08 metros. São 10 atletas participando desta final. E agora a gente vai passar para a prova dos 5.000 metros rasos à final masculina. É uma final diferente, né? Eles iam fazer duas eliminatórias. Quer dizer, duas finais seria por tempo. Mas aí eles colocaram numa prova só. Aconteceram desistências. Dá para largar todo mundo numa série só final. E a lista é grande. Acompanhe aí. Joilson da Silva, Gilberto Lopes, Davi de Macedo, Carlos dos Santos, Gladysson Barbosa, Robson de Lima, Rafael Novaes, José de Jesus. Aí na segunda página. Reginaldo Júnior, Wellington da Silva, Valdisson Silva, Lucas da Silva, José dos Santos, Sérgio da Silva, Éder da Silva, Antônio Júnior. E ainda temos o Laurindo Neto na última página. São os atletas que vão para esta final dos 5.000 metros rasos à prova masculina. É uma prova. E longa duração de resistência, né, Nauta? Doze voltas e meia em ritmo alucinado. Dois atletas devem fazer um duelo sensacional. O Joilson, o Gilberto, o David devem vir junto, devem ir perto, tentar acompanhar com o Gladysson, que venceu. O extreminho com o Gustavo, também um bom corredor de 5.000 metros nessa prova. E o Robson Pereira de Lima, que estava fazendo treinamento em altitude, chegou essa semana. E veio diretamente para esta prova, especialmente para a prova. Nós temos 17 atletas participando desta final dos 5.000 metros na prova masculina. O índice olímpico desta prova é de 13 minutos e 27 segundos. O Joilson pretende correr para isso. Ele tem como melhor marca esse ano. Não é a melhor marca da carreira, não. Melhor marca esse ano. 13 e 32. Conquistado no final de maio. A gente tem a apresentação dos atletas que estão ali colocados, esperando a autorização para a largada. Nosso melhor atleta nos 5 minutos é o nosso melhor maratonista também. Marilson Gomes dos Santos, que tem 13 e 19 e 43 em 2006, que é o recorde sul-americano. Estamos esperando, então, a largada que acontece. Começa a prova dos 5.000 metros na pista do estádio Ícaro de Castro Mello. E o campeão dos 3.000 como está com o Gladysson Barbosa, como gosta de correr puxando a prova, mesmo não sendo um especialista nos 5.000 metros. Gladysson Barbosa é do Pinheiros. Nesse momento, o Éder William assume a liderança. Mas essa liderança vai mudar... Várias vezes. Muitas vezes, né? Várias vezes. Eles vão passar... Agora o David... Em menos de 300 metros, tivemos 5 líderes. Parece o Campeonato Brasileiro de Futebol ontem. São 12 voltas pela pista do estádio Ícaro de Castro Mello. Eles estão ainda pela primeira volta. E aí você está acompanhando o Troféu Brasil de Atletismo. É a prova dos 5.000 metros. Passagem dos primeiros 400 em 1 minuto e 5. Se os atletas querem índice, vão ter que manter perto disso até um pouco abaixo. Veja que o pelotão vai se espalhando um pouquinho, né, Lauter? Que o ritmo está bom. Se estivesse muito embolado, é que o ritmo estaria fácil. E aí ninguém ia tentar índice. Iam brigar por medalha. Pelo que eu estou vendo, tem atleta brigando por medalha. O próprio David está correndo para isso. Trazendo com ele o Joilson, o Gilberto Lopes vem ali em quarto lugar tentando se aproximar também. E aí passa na primeira posição o Davi Macedo. O David Macedo passou na primeira posição. Temos 1 minuto e 50 de prova. O tempo do índice olímpico é de 13 minutos e 27 segundos cravados, né? O Joilson tem, esse ano, 13 e 32. Por isso, existe uma expectativa muito grande dele correr em direção a esse índice, trazendo outros atletas. Se outros atletas forem com ele até perto do final, as chances do Joilson aumentam. Se ele correr sozinho, o Joilson aumenta. Se ele correr sozinho, já fica muito difícil. O recorde do Troféu Brasil é do Marilson Gomes dos Santos, 13 minutos 34 e 79. O recorde brasileiro também do Marilson, 13 e 19 e 43. Eles vão passar aqui à nossa frente agora, fechando o primeiro mil metros. A gente vai ter uma ideia de como anda esse ritmo. A contagem regressiva, 2 e 43 e alto. 2 e 44. A passagem dos mil metros, 2 e 44. Eles vão ter que acelerar um pouquinho. Estamos acompanhando a final dos 5 mil metros. E as condições de clima para desenvolvimento dessa prova, hein? Acho que a temperatura não está muito alta. Não está alta, as condições estão razoavelmente boas. Mas o ritmo de prova começou para 1 minuto e 5. Deveria ter começado para um 3, um 4. Isso faz uma diferença muito grande, porque são 12 voltas e meia. Tanto que o David que sentiu um pouquinho, o Joilson se aproximou, trazendo com ele o Gilberto Silvestre Lopes e mais alguns atletas. O ritmo caiu um pouquinho agora. Eles tinham que ter passado com 2 e 39 e 2 e 40 no primeiro mil metros. Segue na liderança ainda o David Macedo, número 442. O 452 vem logo atrás o Joilson da Silva, os dois de amarelo. E o David acelerou de novo, está fazendo uma sanfona ali danada. Aí temos a passagem... Nove voltas para o final. A passagem aqui, eles vão completar 2 mil metros, né? Ainda vamos ter mais uma volta, né? Para 2 mil metros. Já temos 4 minutos de prova. Na luta contra o relógio, 13 e 27 cravados. Estamos acompanhando os 5 mil metros. É a final masculina. Estamos também de olho nas outras provas em andamento, nesta manhã, aqui no estádio Ícaro de Castro Melo. David Macedo segue na ponta. Mas a liderança está para mudar de novo, hein, Lauter? É o Gilberto Lopes, vem ali do lado dele, abriu um pouquinho para tentar ultrapassar. Está vendo, está negociando, está vendo se vale a pena passar agora ou se não vale. O ritmo de índice está um pouquinho para trás. E a gente está começando 442, lidera a prova. Já temos 8 voltas para o final. Vamos voltar lá para o arremesso de peso. A Geisa Arcanjo está liderando a competição. Não vai lá já.